Olhar atento, mãos hábeis e muita paciência. As características marcam a personalidade da artista. Aos 68 anos, a habilidade com agulha parece ser a mesma das décadas passadas. São horas diante das linhas e tecidos. Eu tenho bastante habilidade manual, eu gosto muito de trabalhos manuais. E no ponto cruz eu me identifico porque é um desafio, pegar um risco difícil e eu sou movida a desafios. Eu gosto das coisas complicadas. As primeiras lições aconteceram no Colégio de Freiras, logo no início da juventude. Na galeria, cerca de 60 telas fazem parte do acervo do casal. Os momentos são de terapia e cumplicidade. E cada quadro que ela aborda, ela pesquisa, tem uma história do quadro. E ela vive aqueles momentos bordando. Eu acho muito bacana. A arte está presente na vida da Bia há cerca de 40 anos. A confecção de algumas obras leva, em média, nove meses. Em Visconde de Mauá, a paz e a natureza também são fonte de inspiração. O talento parece ser inesgotável. Milhões de pontos formam imagens de leveza e bom gosto. A técnica teve surgimento no período pré-histórico da humanidade. Os temas mais expressivos contam até com 110 cores diferentes. Em cada detalhe, uma história. Essa é uma representação de uma história medieval. Linei-Garré foi bordado em meio ponto para dar profundidade, ponto cruz. E aqui eu bordei três vezes. Está sobreposta ao bordado. O tecido de baixo, o prateado e o contorno para dar a textura. Todo o material utilizado, como os riscos, é importado de países como os Estados Unidos, França e Alemanha. Com a determinação como companhia constante, a artista sempre busca quebrar limites. Beber bem é uma receita simples e contagiante. A gente mora num lugar belíssimo, que é Visconde de Mauá, por opção de vida mesmo. Então acho que a gente não pode querer muito mais do que isso. Não tem saúde, ainda enxergo para poder bordar. Então acho que está completo. Legenda Adriana Zanotto